Bruna do Forró Cabelo de lado, seu batom vermelho, me deixa apaixonado Sainha rodada, cheio de rendinha, tô que tô na dela, ela tá que tá na minha Quando ela bota, luzinha amarela, ela tá na minha e eu tô na dela Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Bruna do Forró E agora, chama pra cantar comigo, meus amigos, os gargantas de ouro Busa do verão, ela é nossa mil, ela se destaca, é a Miss Brasil Essa mulher, é tudo de bom, ela é sensual, tremendo avião Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Bota salto alto, cabelo de lado, seu batom vermelho, me deixa apaixonado Sainha rodada, cheio de rendinha, eu tô que tô na dela, ela tá que tá na minha Quando ela bota, luzinha amarela, ela tá na minha e eu tô na dela Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Valeu Bruno do Forró, um abraço pra vocês, muito sucesso Valeu meus amigos, gargantas de ouro, foi um prazer cantar com vocês Musa do verão, ela é nossa mil, ela se destaca, é a Miss Brasil Essa mulher, é tudo de bom, ela é sensual, tremendo avião Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Bota salto alto, cabelo de lado, seu batom vermelho, me deixa apaixonado Sainha rodada, cheio de rendinha, eu tô que tô na dela, ela tá que tá na minha Quando ela bota, luzinha amarela, ela tá na minha e eu tô na dela Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Chama atenção, onde ela vai, todo mundo grita, bimê papai Bruno do Forró Bruno do Forró Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Eu fico doido do jeito que ela me olha Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido 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 Fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Eu fico doido do jeito que ela me olha Eu fico doido do jeito que ela rebola Dá uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Uma reboladinha com o dedo na boquinha Me deixando doidinho Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido Tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido, tô doido 28, 999, 86, 20, 24 Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Em todo lugar que eu passo eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu amor Eu respeito a cada um, é meu pai que me ensinou É tradição de família, já dizia meu avô Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Minha vida é repleta de amor e alegria Por isso agradeço a Deus toda noite, todo dia Em todo lugar que eu passo eu só faço amizade Na chegada um abraço, na despedida é só soldade Amizade é coisa boa, é o que tem mais valor Nem o dinheiro não paga amizade e amor Um trem que é bom, um trem que é bom Trem que é bom, um trem que é bom Todo mundo quer fazer É um tal de trem que é bom Trem que é bom, um trem que é bom Trem que é bom, um trem que é bom Todo mundo quer fazer É um tal de trem que é bom A minha cabeça É um mundo de fantasia Hoje eu tive um pesadelo, enquanto eu dormia Quando acordei, me sentia desce em chão Sonhava que pegava a bailarina do Faustão A minha cabeça virou uma confusão Deu vontade de me jogar dentro da televisão Trem que é bom, trem que é bom, trem que é bom, trem que é bom Todo mundo quer fazer, é um dog Trem que é bom, trem que é bom, trem que é bom Trem que é bom, trem que é bom Todo mundo quer fazer, é um dog Trem que é bom, trem que é bom Trem que é bom, trem que é bom Todo mundo quer fazer, é um dog Trem que é bom O trem que é bom, o trem que é bom, o trem que é bom, o trem que é bom Todo mundo quer fazer, é o tal de trem que é bom O trem que é bom, o trem que é bom, o trem que é bom Todo mundo quer fazer, é o tal de trem que é bom A minha cabeça é um mundo de fantasia Hoje eu tive um pesadelo, enquanto eu dormia Quando acordei, me sentia testem chão Sonhava que pegava a bailarina no faltão Na minha cabeça, virou uma confusão Deu vontade de me jogar dentro da televisão Trenque é bom, trem que é bom, trem que é bom, trem que é bom Todo mundo quer fazer, é um dog Trenque é bom, trem que é bom, trem que é bom Trenque é bom, trem que é bom, todo mundo quer fazer, é um dog Trenque é bom, trem que é bom Trenque é bom, trem que é bom, todo mundo quer fazer, é um dog Trenque é bom Bruno de Forró Casamento hoje em dia viram pequenas empresas A mulher sai com dinheiro, deixa o homem na pobreza No começo tudo é lindo, muitos beijos e abraços Mas com o passar do tempo é brincar pra todo lado A mulher perde o amor, o marido é bom tratado E o negócio pra ela começa a dar resultado Ela dá um pé na bunda e procura advogado Falando que foi traída, mas é ele o chifrado A empresa funcionou, pra ela deu resultado E o dinheiro da pensão todo mês depositado Bruno de Forró Casamento hoje em dia viram pequenas empresas A mulher sai com dinheiro, deixa o homem na pobreza No começo tudo é lindo, muitos beijos e abraços Mas com o passar do tempo é brincar pra todo lado A mulher perde o amor, o marido é bom tratado E o negócio pra ela começa a dar resultado Ela dá um pé na bunda e procura advogado Falando que foi traída, mas é ele o chifrado A empresa funcionou, pra ela deu resultado O dinheiro da pensão todo mês depositado O dinheiro da pensão todo mês Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Pra tirar paixão, cachaça com limão Tirar tristeza, cerveja na mesa Pra tirar paixão, cachaça com limão Tirar tristeza, cerveja na mesa Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Pra tirar solidão, traz mais um litrão Seu garçom pra ficar bom Hoje eu vou beber, hoje eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Pra tirar paixão, cachaça com limão Tirar tristeza, cerveja na mesa Pra tirar paixão, cachaça com limão Tirar tristeza, cerveja na mesa Hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber pra te esquecer Pra tirar solidão, traz mais um litrão Seu garçom pra ficar bom Que bom! Ele te deu o pé na bunda, agora você quer meus braços Você me trocou por outro, me fazendo de palhaço Ele te deu o pé na bunda, agora você quer meus braços Você me esnobou, me trocou por outro macho Agora desprezada, perguntando o que é que eu acho Você tava com ele, eu tava sozinho na rua Você tava com ele, eu tava sozinho na rua Que bom! Você me esnobou, me trocou por outro macho Agora desprezada, perguntando o que é que eu acho Você me esnobou, me trocou por outro macho Agora desprezada, perguntando o que é que eu acho Você tava com ele, eu tava sozinho na rua Agora eu tô pegando a melhor amiga sua Que bom, acabou de me perder A sua amiga é melhor do que você Que bom! Acabou de me perder A sua amiga é melhor do que você Menina, não me faz assim Dando uma de difícil pra cima de mim Menina, não me faz assim Dando uma de difícil pra cima de mim Vive de paquera com os colegas da escola É só no Facebook e atizar toda hora Vive de paquera com os colegas da escola É só no Facebook e atizar toda hora Você fala pras amigas que ainda gostam de mim Quando te dou ideia você nunca tá afim Fala pras amigas que ainda gostam de mim Quando te dou ideia você nunca tá afim Quando vi a sua foto no Face, eu já virei Você também gostou da foto que eu te mandei Quando vi a sua foto no Face, eu já virei Você também gostou da foto que eu te mandei Dando uma de difícil e jogo duro porque Você gosta de mim e eu gosto de você Dando uma de difícil e jogo duro porque Você gosta de mim e eu gosto de você Menina, não me faz assim Menina, não me faz assim Dando uma de difícil pra cima de mim Menina, não me faz assim Dando uma de difícil pra cima de mim Vive de paquera com os colegas da escola É só no Facebook e atizar toda hora Você fala pras amigas que ainda gostam de mim Quando te dou ideia você nunca tá afim Você fala pras amigas que ainda gostam de mim Quando te dou ideia você nunca tá afim Quando vi a sua foto no Face, eu já virei Você também gostou da foto no Face, eu já virei Você também gostou da foto que eu te mandei Dando uma de difícil e jogo duro porque Você gosta de mim e eu gosto de você Dando uma de difícil e jogo duro porque Você gosta de mim e eu gosto de você Depois de você Acho que somos fácil da mesma moeda Quando ela se entrega, nosso amor é bom demais Amor gostoso, sem vergonha, sem juiz Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem juiz Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Acho que somos fácil da mesma moeda Quando ela se entrega, nosso amor é bom demais Amor gostoso, sem vergonha, sem juiz Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Se estou longe, já me bate uma saudade Vai aumentando a vontade de fazer amor com ela Amor gostoso, sem vergonha, sem juiz Ela quer e eu preciso, esse amor é bom demais Isso que é amor, isso que é amor Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Onde eu vou, ela vai, onde ela vai, eu vou Eu agradeço esse dom que Deus brindei Eu agradeço por poder cantar Então por isso que eu vou levando a vida Sempre cantando sem vontade de parar Venha pra cá, vamos cair na folia Hoje a festa não tem hora pra parar Se a minha dama cá pro meio do salão É hoje que a jiripaca vai guiar Se a minha dama cá pro meio do salão É hoje que a jiripaca vai guiar O que eu mais gosto quando chego no forró Ver a galera se juntando pra dançar Aí então que eu me tudoo nas percas E vou fazendo a galera delirar E se você ainda está aí parado Chama essa dama aí do lado pra dançar E vem chegando cá pro meio do salão O que é o Bruno do forró que vai tocar E vem chegando cá pro meio do salão O que é o Bruno do forró que vai tocar Eu peço a Deus que ilumine os meus caminhos Por onde então que eu tiver que passar E chame sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar E chame sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar E chame sempre a paz e o amor Pra esse povo que eu aprendi a amar E chame sempre a paz e o amor Se você ainda quer morar comigo, vem de pressa, vem sorrindo Eu te levo pra onde o sonho mora, todo dia, toda hora Adoro você, quero você, é tão gostoso de te encontrar Não faz a gente amar, a gente só precisa se ver, às vezes você deixa rolar Detalhe de mim, eu vou te encontrar, você precisa se decidir Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí, tentando te amar, melhor se entregar Se você ainda quer morar comigo, vem de pressa, vem sorrindo Eu te levo pra onde o sonho mora, todo dia, toda hora Adoro você, quero você, é tão gostoso de te encontrar Não faz a gente amar, a gente só precisa se ver, às vezes você deixa rolar É tarde de mim, eu vou te encontrar, você precisa se decidir Só falta sonhar, melhor do que ficar por aí, tentando te amar, melhor se entregar Quem sabe? Aonde você for, eu vou atrás, a saudade quando bate, dói demais Aonde está você, estou também, nosso amor não deve nada pra ninguém Moro, aonde o sonho mora, aonde o sonho mora Como é que é? Cuidete mais Chorul 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 Tchau!